Eu vou começar pelos nematóides, que é o mais comum. São organismos grandes, né? Produzem ovos parasitas ao homem. Pode ser um problema, porque eles causam... Eles podem ser reservatórios de bactérias patogênicas. São super resistentes à cloração. Mas é mais comum lodos ativados que tratam esgoto sanitário. Embora também a gente possa encontrar eles, às vezes, em efluentes industriais. Mas é mais comum em esgoto sanitário. Eles têm esse corpo cilíndrico com as pontas afiladas. Parece uma cobrinha. Embora seja bem grandão, né, pessoal? Vocês estão vendo aí no aumento de 100 vezes. Eles não se alimentam de protozoários, tá? Eles só se alimentam de bactérias também. Isso é um movimento bem típico deles, né? Parece uma cobra. Vamos ver aqui um outro exemplo. Ele tá mais devagarzinho, tá mais fácil de visualizar. Então, você vê que as pontas deles geralmente são mais afiladinhas. E ele é bem grandão, né, pessoal? Bem grande mesmo. Eles indicam idade do lodo alta.